Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Dog. Eu vim ensinar pra você agora como corrigir problema de conexão com a internet e erro de servidores do Power Word. Pelo menos esse procedimento que eu vou te ensinar eu fiz, funcionou pra mim e diminuiu muito as quedas de servidor e melhorou muito a estabilidade do game, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer é uma redefinição da rede do seu computador. Você tá vendo a minha tela aqui, do lado direito inferior tem um computadorzinho aqui, você vai clicar com o botão direito, vai em abrir rede de internet aqui, vai aqui embaixo em redefinição de rede, tá bom? Clica aqui, eu não vou clicar porque daqui a 5 minutos o computador reinicia, redefine e limpa toda a sua rede de internet, beleza? Esse é o primeiro procedimento, calma aí! Agora temos o segundo procedimento que é na própria Steam, tá bom? Você vai ter que vir na Steam, vai ter que vir em configuração, vai ter que vir em download e vai ter que vir em limpar dados de download. Dentro da Steam existe uma quantidade de cookies e uma quantidade de arquivos que atrapalha muito, eles vão acumulando e vai aí corrompendo os servidores online, tá bom? Você tem que fazer isso sempre, tá bom? Essa limpeza de dados de download aí, certo? Uma coisa que você pode fazer também no seu computador é vir aqui e apertar com o botão direito, aqui na sua barra de iniciar, vai em gerenciador de tarefas, vai em serviços e vai em abrir serviços. Você vai clicar em qualquer coisa aqui, apertar W e vai aqui no Windows Search, tá? Você vai clicar duas vezes no Windows Search e vai desativar, por quê? Esse Windows Search ele fica buscando coisas da internet através do sistema de telemetria, tá? Esse e o Sysmain também faz a mesma coisa, tá bom? Você pode aqui desativar ele, beleza? Já vai ajudar muito no equilíbrio da sua internet, tá? Do lado esquerdo aqui no seu iniciar vai ter um monte de propagandinha aqui, ó, de Netflix, Disney+, um monte de coisa. Você vai clicar com o botão direito e vai desinstalar, tá bom? Até ficar só os programas padrões aqui, tá? Tira todas as propagandinhas, clima, tempo, tudo. Desinstala tudo, que isso consome muito da RAM do seu computador e atrapalha muito na sua internet. Outra coisa que você precisa fazer pra estabilizar a sua internet aí. A próxima etapa é você vir aqui na aba de pesquisar e coloca aqui, ó, Aplicativos em segundo plano. No Windows 11, o nome eu acho que é diferente, eu acho que é só aplicativos, tá? Mas você faz a mesma coisa, o processo é muito parecido, tá? Procura no Windows 11 que também tem. Aplicativos em segundo plano aqui, viu aqui? Clica nele pra abrir e fecha, porque isso aqui acaba com a internet, tá? Fica puxando coisa da internet aí o tempo todo. Próxima etapa é vir aqui no negócio de pesquisar, clica aqui, ó, Notificações e ações, tá? Isso aqui fica puxando dados também, tá? Da internet, olha aqui, o tempo todo, tá? Vai puxando um monte de coisa da internet aí. E, logicamente, tudo que puxa da sua internet atrapalha na estabilidade dos seus servidores e da sua própria internet, não é verdade? Tudo que você não estiver usando ou que seja necessário, né? Eu estou produzindo agora uma Wikipédia de paus, tá? Eu vou fazer um vídeo para cada paus e explicar sobre todos, tá bom? Todos, um por um, beleza? Valeu demais, hein, meu bom? Te espero nas nossas lives e nos nossos vídeos aí, hein? E aí E aí Obrigado.